Glória a Deus o Pai Eterno, cujo trono é o Céus. O Universo me pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, eu te louvo, é Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, por seu sangue impalpente a dor. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Dê-nos glórias ao Seu nome, a torneiro ao Redentor. Eu te louvo, eu te louvo, é Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, por seu sangue impalpente a dor. Dê-nos nós ao Santo Espírito, mil louvores por seu dor. Por sua graça tão imensa, glória a Ele, Ele é bom. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Glória ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Obrigado.